As ruas do bairro mais parecem um lixão. As lixeiras não suportam mais e o lixo é deixado na calçada. E não é de hoje que a situação está assim. Já faz mais de 30 dias que não passa coleta aqui na minha rua. Ouvi relatos de que passou em algumas ruas do bairro, mas na minha rua não passa. Então a gente está sentindo com muito descaso. É um cheiro horrível, um odor insuportável aqui na rua. Porque mais de 30 dias que a coleta não passa, nem a reciclagem também. E a gente tem, como cidadão, exerceu o direito de pedir e implorar pela coleta de lixo na nossa rua. Como a lixeira é pequena, a Rosineia tem guardado lixo reciclável dentro de casa. Eu tenho o costume de colaborar com a coleta seletiva. Então o meu lixo na minha calçada está em um volume menor por causa disso. Porque eu tenho o costume de lavar todos os recipientes e guardo. Então está armazenado lá no meu fundo um bom material. Nós estamos aqui na rua FN17, uma das que mais tem lixo aqui no bairro. Olha só, as lixeiras já não cabem mais. Os sacos plásticos, eles são colocados aqui na calçada. Alguns são colocados assim, olha, pendurados. E aí a situação fica mais complicada porque os cães acabam chegando aqui, eles rasgam as sacolas e o lixo fica espalhado no chão. Todo mundo coloca aqui, principalmente nessa rua, todo mundo coloca os reciclagens para eles pegarem. Principalmente eu coloco ali, ela coloca ali, o outro coloca os papelão e tudo. Se eles quiserem catar, pode catar lá. Naquele saco lá só tem embalagem de plástica, que eu separei para ir. Eles não têm essa consciência. Rasga, aí fica daquele jeito que está lá no passeio. Além disso, os insetos estão atacando as casas do bairro. Seu Gerson mesmo já encontrou até um escorpião. A situação do lixo em Goiânia já vem se arrastando há meses e já foi parar na justiça. Desde o dia 22 de abril, a coleta de lixo passou a ser de responsabilidade do consórcio Limpa-Gin, com auxílio da Comurg. Mas o problema continua em muitos bairros. Não é só no Jardim Fonte Nova. E tudo o que a Rosineia quer agora é que o problema seja resolvido. Eu espero que seja resolvido, que tenhamos paz do odor, porque o odor aqui está insuportável.